Fala aí pessoal, nesse vídeo eu quero falar de 3 cripto, tem potencial de fazer muito mais de 20x mais um alvo bem conservador aí, 20x está bom demais e ela é moeda de mineradores, moeda de baleia da mineração o que é que eu quero dizer com isso? quando tem o halve do bitcoin de 4 em 4 ano, fica mais escasso a mineração de bitcoin com isso não compensa para alguns mineradores estar minerando esses mineradores procuram outras moedas para poder minerar e tirar um capital, rentabilizar o seu capital lá na frente e esses mineradores procuram essas moedas, são as moedas que já estão velhas no mercado, já tem estrutura no mercado são empresas estruturadas e eu vou falar dela aqui para você ficar atento porque eu também fico sempre atento nessas moedas, porque ela pode nos dar lucro porque os baleia, começa a minerar ela agora, já vem minerando acredito eu e aí no ciclo de alta eles botam para cima para poder rentabilizar o seu capital então é nesse vídeo aqui que eu quero falar dessas 3 cripto para você, para você avaliar eu não posso aqui garantir lucro para ninguém nada, mas é pela minha experiência, pelas minhas estratégias que eu faço e eu gosto de trazer para você se você está chegando no mercado agora ou já está aqui, ainda não sabe fazer um portfólio quer o meu acompanhamento em todo ciclo de alta, saber a hora que vai terminar o ciclo de alta pegar a minha atualização em tempo real, aqui na área de membro do canal, carteira Rode por apenas R$ 7,99 só isso, R$ 7,99, eu vou te acompanhar em todo ciclo de alta, te ensinar a você rentabilizar o teu capital deixar o teu capital assegurado em dólar, no mercado explodir a alta, você saber como vender, qual corretora vender você sabe como vender, você sabe a hora que o ciclo de alta está terminando, você sabe como proteger o teu capital em dólar então é lá dentro da área de membro por apenas R$ 7,99, corre lá, me chama lá que a gente vai fazer o teu portfólio e te dá orientação, tá bom? você pode chegar lá nos comentários para o vídeo de membro Wagner, eu estou aqui com R$ 3.000 ou R$ 3.000 ou R$ 5.000, R$ 5.000 quais moedas colocar agora e quantas moedas me chama lá por apenas R$ 7,99, carteira Rode, é o nível é esse, carteira Rode por apenas R$ 7,99, que aí eu vou te dar um auxílio e aí depois você vai assistir a playlist para você aprender tudo isso que eu falei se você tiver com alguma dúvida no vídeo lá, me chama lá que eu vou te mandar o vídeo certo para cada coisa que você quer beleza pessoal? então eu vou falar de 3 cripto, de baleias da mineração que eles acumulam, eles mineram ela e no ciclo de alta eles botam essas moedas para arrebentar vem comigo que eu quero te mostrar agora no CoinMarketCap beleza queridos? aqui eu não vou falar uma análise fundamentalista eu vou falar aqui de qual é o ativo, o ano que ela foi lançado ali, o preço que ela já chegou então aqui não tem como fazer uma análise fundamentalista aqui com você aí era semanas para a gente poder terminar eu peço perdão não colocar a câmera agora pessoal aqui para colocar a câmera tem que acender luz, é tanta luz, aí agora não dava eu queria fazer logo esse vídeo para vocês, aí eu não coloquei a câmera, tá bom? se você está chegando agora e quer ver meu rosto bonito, meu rosto lindo é só você ver os outros vídeos e acompanhar o nosso canal aqui em tempo real, beleza? maravilha! então vamos lá, o primeiro ativo pessoal, esse ativo aqui eu já ganhei trade com ele já ganhei operando trade, eu já guardei esse ativo também para um médio prazo obtive resultado com ele, é moeda de lá, de velhos carnavais como diz o ditado popular, né? então é a moeda, a CiaCoin, que tem a sigla SC, CiaCoin, um grande projeto, está em grandes corretoras a CiaCoin pessoal, ela foi lançada lá em 2016, é uma moeda de 2016 ela lançou ali 305, e quando foi em 2017, foi a maior alta dela, onde teve uma maior alta no mercado nesse período, aí ela chegou queridos, a quase 10 centavos, chegou ali a 9 e pouquinho beleza? aí corrigiu, quando foi no ciclo de 2020 para 2021, ela chegou a metade disso, chegou ali a 4 centavos, então, se essa moeda aqui tem potencial de fazer 20x, eu acredito que sim 0.004, que é o preço dela agora, vezes 20, ela chegaria ali a 8 centavos, está dentro do padrão claro, você não vai se apegar ao preço, se o ciclo de alta terminar, você está lá comigo, vou te orientar essa moeda chegar só a 4 centavos, quem comprou agora, já não tem um bom lucro, já não ganha uma boa grana, quem está comprando essa moeda nesse preço aí, essa moeda aí, ela chegando aí a 2, 3 centavos, 1 centavo, já é muita grana mesmo, é muito x, beleza? é muitas vezes aí, essa é a CiaCoin, você pode comprar ela, tem várias corretoras, Binance, várias, eu vou deixar o link da MSXC, para mim hoje, é a melhor e mais confiável corretora para se operar, ela não reporta para o governo de país nenhum, então, a MSXC, eu já trabalho com ela desde 2020, não tenho patrocínio aqui com corretora nenhuma, com moeda nenhuma, com nada, meus patrocinadores são vocês aqui, que me seguem, que é membro, mas eu gosto da MSXC, porque não tem frescura, muito segura, para mim hoje é a mais confiável e a mais segura para operar, vou deixar o link fixado nos comentários, então, a CiaCoin seria o primeiro ativo para me falar, ela tem 57 bilhões no seu supply total, ainda movimenta aí 234 milhões, movimenta até bem, né? Nas 24 horas, em torno de 4 milhões, vindo aqui no Twitter, pessoal deles, vale a pena a gente olhar o Twitter, ela tem 17 mil seguidores no Twitter, beleza? No Telegram sempre tem mais essas moedas, mas aqui, ó, ela botou aí 17 mil seguidores, ela está bem atualizada, aqui é uma empresa já estruturada, CiaCoin aqui, ó, é um projeto muito bom, se você for estudar o fundamental dela, ela, uma das coisas dela é armazenamento de dados, beleza? De nuvens, vamos dizer assim, então, é um baita de um projeto aqui, a CiaCoin, eu não estudei recentemente para ver se ela colocou inteligência artificial, outras coisas, você pode dar uma olhada também nisso aí, tá? Beleza, pessoal, é o próximo ativo para a gente poder falar aqui, o segundo ativo, pessoal, também é um baita gigante projeto, empresa, ó, DGB, que é da plataforma Digibyte, se você tem uma CQX ou você tem uma Trezo, ela pega, até na Trezo One, ela pega, beleza? Na rede principal da Digibyte, então a Digibyte também é uma moeda de baleia, ela lançou no mercado em 2015, custando ali em torno de 3,018, ela deu o primeiro pico de alta, bateu ali em torno de quase 5 centavos, pessoal, em 2017, aí depois, no mesmo ano, no mesmo ano, não, um ano após, ela bateu 12 centavos, corrigiu, quando foi em 2021, no ciclo de 2020 para 2021, ela bateu 15 centavos, é, ou passou a sua alta em high, então a moeda dessa aqui, ó, 20X aqui, é pouco para esse ativo, 0.00599 vezes 20, ela bateria aí a sua alta em high quase, 11 centavos, então, eu acredito nisso aí, e a Digibyte, pessoal, você pode comprar ela também na Binance e também em outras corretoras, como, ela só não tem na MSXC, tá, na MSXC não tem não, mas ela tem na Binance, tem na OKX, tem Bybit, entre outras, Huobi, Coen, beleza? Então, eu compro ela na Coen, quando eu comprei a Digibyte, foi na Coen, beleza, queridos? Esse é o segundo ativo, vindo no Twitter deles, aqui também é uma moeda de baleias, ela tem 230 mil seguidores, é um grande projeto também, tá bem atualizado, vale a pena ficar de olho também. Agora, pessoal, terceiro e último ativo dessa lista de hoje, tá, não esquece de deixar o like para nós agora, para não esquecer, clica aqui no botão de like, tá bom, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá uma olhadinha, às vezes você pensa que está inscrito no canal e não está, veja se o botão aparece para você, inscreva-se, se estiver aparecendo é porque você não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante, tá bom? Então, vamos lá para o terceiro ativo, seria, pessoal, CISCON, aqui também um baita projeto aqui, a CISCON, baita de um projeto, poucos conhecem essas moedas aqui, só conhece quem é velho aqui no mercado, é moeda de lá de trás, de 2015, foi do tempo que eu cheguei nesse mercado no final de 2010, beleza? Então, essas moedas aqui, eram as moedas que a gente comprava lá naquele tempo, é moedas que a gente minerava, é moedas que a gente ganhava, tá bom? Então, pessoal, ela em 2017, em 2015, o preço dela era 0,303465, e aí ela deu o primeiro pico em 2017, bateu 33 centavos, e aí chegou uma máxima em 2018 de 87 centavos, corrigiu em 2019, onde teve uma queda, né, nesse período, aí quando foi em 2021, ela chegou a 0,76 centavos, depois corrigiu quando foi em 2022, ela chegou a 1,14 dólar, se a gente pegar aqui, ó, o preço que ela está hoje, 0,069 vezes 20, é 1 dólar e 38, é possível para essa moeda, agora a gente não vai se apegar ao preço, beleza? O lucro que ela lhe der e o mercado estiver terminando o ciclo de alta, a gente cai fora. Você pode comprar ela, tem várias corretoras, Binance, MXC, eu vou deixar o link lá da MXC para você dar uma força, faça seu cadastro, nos ajude, porque quando você clica no nosso link para comprar, faz o cadastro, a gente ganha um centavo na moeda que você está operando, no dólar, beleza? E a gente ganha aí, já ajuda o canal, beleza, pessoal? Então esses, pessoal, é os três ativos que eu queria falar para você hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, venha para a área de membro, é muito importante, vai agregar valor na tua vida essa área de membro. Se eu já não me canso aqui de colocar conteúdo para vocês aqui, eu não escondo jogo, principalmente lá dentro da área de membro, me chama lá que eu vou te apoiar, vou pegar na tua mão e te ajudar em todo o ciclo de alta, para tu não se arrebentar lá na frente e eu poder te ajudar aí você lhe dando instrução, falando o momento que o mercado já está terminando o ciclo de alta, beleza? E já tem aprendizado lá de você como vender, como proteger em dólar e aí qualquer coisa você me chama aí para eu tirar dúvida para você. Então vamos para cima, porque o negócio está uma belezura. Um abraço, valeu! Tchau, tchau!